E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia do Instagram e do YouTube Soap Martins e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês ideias de datas pra usar no Buji e no Planner usando esses materiais perfeitos da Molina. Então, se você quer continuar e aprender o passo a passo, vem comigo! Então pessoal, antes de começarmos a fazer os desenhos em si, vou mostrar pra vocês um pouquinho dos materiais que serão usados hoje. Aqui, como sempre, você sabe que eu amo esses marcadores. Temos os kits de marcador pastel e florescente da Molina. Eles são muito guindos, cada um deles tem um desenho, uma frase motivacional. E cada um desses packs tem seis cores. Eles têm uma ótima marcação, uma grande capacidade de tinta, a pontinha é chanfrada e do jeito que ela é feita, você pode fazer um traço de 2 até 4 milímetros, o que é muito legal. O design aí é super moderno, muito fofinho, como eu falei pra vocês. E a tinta que a gente vê no corpinho é exatamente a tinta que tá lá dentro. E aqui a gente tem essa recomendação super importante de tampar após o uso. Eu sempre falo isso pra vocês. Usou a caneta, tampa. Porque isso vai garantir que ela sempre funcione muito bem e por muito tempo. As mesmas coisas se aplicam a um marcador florescente. E o outro kit de canetas que nós vamos usar são as canetas para desenho e lettering. Esse kit tem nove cores, todas elas têm a ponta 0.5. Todas as canetas aqui são calibradas com ponta 0.5. As cores são super vivas e intensas. São muito pigmentadas. E é uma tinta à base d'água, mas que é resistente à água no papel. Depois que ela seca, se você quiser passar uma aquarela por cima ou fazer algum tipo de desenho que tenha essa técnica envolvida, tá tudo certo porque ela vai ser resistente à água. Mas lembrando que elas são canetas à base d'água, então você precisa esperar um pouquinho depois que você passa ela no papel. Lembrando também que como ela é uma caneta de secagem rápida, é indicado que você tampe a caneta após o uso. E é isso, gente. Agora eu vou dar os exemplos de datas. Eu pensei em seis exemplos de datas que eu gosto muito. Eu vou mostrar pra vocês como fazê-las utilizando esses materiais perfeitos. Então, bora! E aí Eu vou mostrar pra vocês como fazê-las. 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 Essas são algumas ideias que você pode adaptar e usar as cores que quiser e fazer do jeitinho que quiser. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Lembrando que lá no meu Instagram haverá o Rios Premiado, onde você concorre a esses produtos maravilhosos da Molim. É isso. Um beijo e até a próxima. Conheça todos os lançamentos da Molim e aproveite para nos seguir nas redes sociais.